Barraco ao vivo no programa da Sônia Abrão, a Monique Evans não gostou que o programa à tarde a sua desse em primeira mão, que ela e a sua então companheira, a DJ Kaká Werneck, estavam se separando. O programa da Sônia, além de trazer a notícia da separação, disse ainda que a filha de Monique Evans, a Bárbara Evans, seria uma das responsáveis por essa separação. Ela é apontada como pivô e a Monique, gente, ela ligou, ela ligou para um dos jornalistas do programa e descascou. A gente já vai dizer o que ela teria dito aí para esse profissional, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges e você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e, claro, dá o seu joinha, clica no OK. Isso ajuda e muito aqui na transmissão. Monique Evans ficou uma arara com o repórter Bruno Tálamo, depois que ele trouxe no programa A Tarde à Sua em primeira mão, que ela e a Kaká Werneck, uma DJ muito conhecida, especialmente entre os gays, né, porque ela trabalha em uma boate LGBT, ela não gostou, ela entrou em contato com um profissional e, olha só, ela chamou, gente, esse repórter de imbecil, exatamente isso. A Monique Evans ficou muito irritada com o programa da Sônia Abrão. Ela também fez disparos contra o colunista Felipe Campos, que é um dos integrantes da Roda da Fofoca da Sônia Abrão. Ela disse que ele era um colunista de M3 Pontinhos. Ela ficou muito, muito irritada. Também teria feito ataques a outros integrantes. Só que esses ataques teriam sido tão sérios, mas tão sérios, que o programa sequer mesmo conseguiu mostrar no ar, porque eles seriam impublicáveis. A Monique Evans ainda acusou a Sônia Abrão e seu programa de serem mentirosos. Só que, gente, diante disso tudo, o Bruno Tálamo, que tinha dado a informação em primeira mão, conversou ao vivo com a Kaká Werneck. E a Kaká Werneck, que agora é ex-companheira da Monique Evans, ela confirmou toda a situação. Ela não só confirmou a separação, como também que ela teria acontecido também por conta da Bárbara Evans. Ela diz que pegou a Bárbara, incentivando a mãe a encontrar outros homens em São Paulo. Ela teria pago uma viagem para a Monique ir para São Paulo e lá ela encontraria um possível namorado. E isso teria sido o motivo final para o final desse relacionamento. Lembrando que você pode dar o seu comentário, o seu curtir, sempre participar ativamente do nosso programa. Eu fui Fernando Borges, eu sou Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.